Como fazer as pessoas entenderem que o BIM é o presente e não o futuro? Você já teve essa objeção por aí? Você vai falar com algum cliente e ele não está tão interessado no BIM, em tudo aquilo que o BIM pode fornecer? Isso é muito mais comum do que você imagina e é uma pergunta muito frequente que nós recebemos. E o que eu queria trazer para vocês aqui é uma visão um pouco diferente de que a gente não precisa provar que o BIM é algo do presente e não do futuro. Mas se você quiser provar, existe algo que a gente sempre fala, contra fatos não há argumentos. Então você pode ter o argumento que você quiser, mas um fato é, nós temos um decreto BIM que lista ali os próximos passos para que o governo comece a se movimentar. Esse decreto pode estar incompleto, não ter ali todas as raízes, digamos assim, definidas. Entretanto, ele já é um super indício de que a coisa vai rolar. E muitas instituições grandes, médias e pequenas do setor público e privado já estão se movimentando contra isso, não. Já estão se movimentando para, digamos, seguir esse fluxo. Entretanto, tem algo muito importante a ser mencionado aqui. Tem gente que não quer ver. Muitas pessoas, não importa quantos argumentos você dê, não importa quais objeções elas tenham e o que você for falar para elas, elas simplesmente não querem ver. Sabe um caso muito simples? Política. Você já discutiu política com algum amigo seu? Às vezes você tem um fato concreto na mão e você fala, mas ele tem a visão dele e aquela visão não vai mudar. E não muda. Você pode falar o que você quiser. Então não adianta você estar lá no seu cliente tentando provar para ele que o BIM é o presente e não o futuro. Na verdade, o BIM já é passado, né? A gente já está utilizando uma tecnologia que já está aí há alguns anos. Então, a ideia é o seguinte. Muitos desses clientes não querem ver. É como a ideia do cavalo. Você já ouviu falar sobre isso. Mas algumas pessoas falam o seguinte. Você pode levar o cavalo até o lago, mas você não pode forçar o cavalo a beber a água. Para que o cavalo beba água, ele precisa o quê? Ter sede. Ou seja, o seu cliente precisa ter sede. Se ele estiver com a cabeça fechada, não adianta tocar nesse tema porque você não vai conseguir muitos resultados. Entretanto, isso não quer dizer que você não vai conseguir vender o seu peixe, que seria seu produto ou serviço BIM. E aí o que a gente fala é o seguinte. Você não precisa vender BIM. Você precisa vender seus... Seus produtos e serviços, que não necessariamente estão relacionados com o BIM ou podem estar, mas não precisam ser chamados de BIM. Deixa eu te dar um exemplo, tá? Você tem um cliente, por exemplo, que ele teve problemas porque em uma obra passada ele teve ali vários problemas, por exemplo, com movimentação de terra. Ele gastou muito mais do que ele deveria. E aí você pode falar, ah, mas olha, a gente usa o Revit, que é um software, então o ArchiCard, seja lá qual software você utilizar, que você consegue fazer a modelagem e tal. O teu cliente não quer saber disso. O teu cliente quer saber de quê? Ele quer saber dos benefícios. Então você pode falar pra ele. Olha, eu trabalho com a tecnologia que pode te dar resultados precisos com relação a isso pra evitar que você tenha problemas com movimentação de terra no futuro. E antes de começar a tua obra eu já posso te dar esse panorama. A gente usa, por exemplo, um drone pra fazer um mapeamento no seu terreno. Cara, pô, que legal um drone, cara. Só que na verdade, o que é que você tá fazendo? Você está fazendo um processo BIM de utilizar fotogrametria com o drone pra jogar essa fotogrametria no Revit, por exemplo. Desculpe, no Recap Pro, que é um software que vai processar aqueles dados. Depois do Recap Pro, isso vai pra Revit, ArchiCard, seja lá qual se for o seu software. E depois que tiver esse modelo lá dentro, você consegue fazer seu volume de corte a tela e todos os cálculos necessários. Só que, se você for falar esse processo pro teu cliente, ele não vai estar nem aí. Por quê? Porque o teu cliente não quer saber do processo. Ele não quer saber exatamente o que é que você faz em detalhes. Ele quer saber o que é que ele vai ganhar com isso. E o que ele vai ganhar com isso é não ter a dor de cabeça de custos imprevistos no caso, nesse sentido, da movimentação de tênis. Então, o que eu quero falar aqui, pessoal, é o seguinte. Quem assistiu o Intensivo BIM, eu falei muito sobre a venda de um tênis. Eu tava com um tênis lá na mão vendendo um tênis. Eu disse, olha, pessoal, eu vou vender esse tênis pra vocês. E eu comecei a falar desse tênis que tinha vários benefícios, uma característica muito legal, que ele era feito com sola, do material A, do material B. E tudo isso são características. Só que quando você tá vendendo uma ideia, você não pode vender características. Você tem que vender o quê? Benefícios. Se você saiu de características e já começou a falar das vantagens, você já ganhou um ponto. Então, por exemplo, características do BIM. Ah, no Reft, no Arquicado, eu consigo fazer tabelas de quantitativo, por exemplo, de forma automatizada. Essa é uma característica. Qual a vantagem que isso vai trazer pra o meu cliente? Ah, a gente vai conseguir uma redução ali, por exemplo, do tempo necessário pra gente fazer o nosso orçamento de obras. E qual é o benefício? Você vai ter todo o teu projeto burocrático antes e você vai conseguir vender o seu empreendimento mais rápido. Então, tá começando a entender as diferenças? Teu cliente não tá interessado nas características, apesar delas serem importantes. Mas o que geralmente faz com que ele se mexa são os benefícios. Se você ainda não ficou claro isso ou ficou com alguma dúvida, deixa eu dar outro exemplo que eu mencionei recentemente numa das aulas com os nossos alunos do BIM. Eu falei, pessoal, tem uma história do mecânico muito legal que trata muito sobre essa questão de venda. Teu um problema no carro e aí precisava ser trocado uma peça, o cara levou esse carro pro mecânico e o mecânico falou, olha, é o seguinte, essa é a peça fulano de tal e ele começou a falar das características. É a peça A, B e C que vai no carburador do carro, pá, pá, pá e a pessoa nem aí pra isso. E ele falou, olha, é bom você trocar essa peça porque ela vai te dar um pouco mais, digamos, de segurança no carro. Ele tá falando aqui das vantagens, né? Mais segurança. E aí o cara falou, não, na verdade, eu não posso deixar pra trocar essa peça daqui a seis meses. Aí foi onde o mecânico trabalhou no benefício. Ele fez a seguinte pergunta, a sua esposa e o seu filho usam muito esse carro? Olha só. Ele falou exatamente do benefício que seria a segurança da família dele. Ele não tá falando de como é que funciona a característica daquela peça. Ele tá falando de forma muito clara e simples, numa linguagem muito boa. Olha, se você quiser não trocar essa peça agora, não troque. Mas se a sua esposa e filhos utilizarem muito esse carro, pela segurança deles, eu aconselharia você trocar essa peça. Será que você trocaria a peça? Eu trocaria na mesma hora. Então, essa é a diferença de a gente focar nas características ou focar nos benefícios. E quando a gente faz a pergunta como fazer as pessoas entenderem que o BIM é o presente e não o futuro, a gente tá focando em características. Porque o BIM não é necessariamente o benefício. O BIM não é só um meio, pessoal. Não é o fim. Algumas pessoas acham que o BIM é o fim, é a coisa mais linda do mundo. Não. O BIM é uma ótima ferramenta para ótimos arquitetos e engenheiros profissionais da indústria da construção civil. Então, é uma metodologia, tá? Eu falei em ferramenta no sentido de ferramenta para alcançar um fim que é exatamente esses benefícios de mais conforto, de mais dinheiro no bolso do seu cliente final, que é, na verdade, o que movimenta a maioria das vendas. Então, essa é um pouco da reflexão que eu queria deixar para vocês de que não tente colocar na cabeça do seu cliente que o BIM é passado ou futuro. Se eu não quiser ver isso, não adianta. Então, tenta focar nos benefícios disso, pensando nessa analogia que eu fiz com a história do mecânico, do intensivo, do BIM Express, onde a gente fala sobre aquela venda do tênis para que você consiga vender seus produtos e serviços e não necessariamente vender BIM.